Música 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 A cidade chegou Ah, chegou de Linguador? Querido Alves, eu nem estou bem Não, estou bem, eu achei que estava... A Tio Azera, agora a gente está Não, estou bem, minha voz É a toda lei Ah, seja queacie Não, estou enlaz falando É a estava, mas, não estou em stink Achei, ten em esto Sempre que a gente não vive Não, estou bem Masterm Bolsonaro Não, não, só Não, não, não O que é isso? Só, não, não Vem ter o que é só um dia, vai fazer que sim Visto lá, vai para o leite, vamos fingir Meirem que sei, de vacaça que sim, parte do canal Vai ficar caro Não faz nada nesse mundo, que bom, que é aí no favor O que é dano bem para a rua? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Música 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 Música